Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o quadro Palavra de Vida e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Romanos capítulo 3, versículos 23 a seguir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, porque no dizer toda a Bíblia é a palavra de Deus e poderosíssima em todos os seus feitos e efeitos. É interessante quando nós vemos esse versículo de Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos, Paulo trata sobre a pecaminosidade do homem e ele vem trazendo desde o versículo 9 ao versículo 20 a estrutura desse homem que estava no pecado. Isso começou lá em Adão, é uma história extensa, longa, que todos conhecem. Paulo usou alguns textos da palavra de Deus, como por exemplo, o Salmo 14, o Salmo 5, o Salmo 140, o Salmo 10, o Salmo 36 e principalmente Isaías 59, para demonstrar o quão profundo o homem estava afundado, distanciado de Deus e aprofundado no pecado. Mas a graça de Deus se manifestou de tal forma em Cristo Jesus que recuperou o homem que estava no pecado, através do seu sangue. O sacrifício de Jesus foi eficaz, foi pleno e ele foi satisfatório, ele satisfez a justiça de Deus e tirou esse homem novamente das garras do pecado. O que Paulo vem dizendo para nós é que na sua originalidade todos pecaram em Adão, todos pecaram. O pecado de Adão, o pecado original, afetou toda a raça humana. Mas assim como o pecado entrou na humanidade através de Adão, a glória de Deus, a graça de Deus veio ou retornou a esse mundo através de Cristo. E em Cristo, através do sacrifício dele, nós somos restaurados diante de Deus. Isso é muito importante. Então, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Paulo conclui esse pensamento, essa afirmação sobre a pecaminosidade do homem, mas a graça de Deus através de Cristo Jesus, quando ele fala em Romanos capítulo 8 e ele cita o seguinte, ele fala o seguinte, está escrito na Bíblia, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele até fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, queridos, Cristo é a nossa resposta. Cristo é o nosso salvador, é ele quem nos justifica. Fora dele não há salvação. A salvação é em Cristo, por Cristo e isso é algo essencial, fundamental nas Escrituras. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é dele. Então, por isso que Paulo, ele trata esse assunto tão sério na Bíblia, uma doutrina tão séria na Bíblia, que é o homem que estava em pecado, mas ele apresenta também o Jesus que veio tirar o homem do pecado. E o próprio Jesus citou, a gente encerra, João 5,39, está escrito, examinai as Escrituras, porque cuidai a esternela, a vida é eterna e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras apontam para Cristo, as Escrituras apontam para o sacrifício perfeito de Cristo. As Escrituras também falam de um homem caído, mas falam de um Deus que é misericordioso e que está pronto para salvar. E essa salvação está disponível a você. Você que quer fazer isso, você que deseja fazer isso, não importa o estado que você vive, eu não estou falando de lugar, mas eu estou falando de momento, de vida espiritual. Não importa como você está vivendo. O certo é, se você render-se ao Senhor Jesus, se você pedir perdão a Ele de todos os seus pecados, pode ter certeza, o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado e você terá acesso à vida eterna. Deus te abençoe, Deus te guarde e eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar agradecendo ao Senhor pelas pessoas que estão nos vendo nessa hora e que essa palavra atinja, Pai, o profundo desse coração e que o Senhor venha de uma forma maravilhosa trazer paz, trazer salvação, trazer esclarecimento e iluminar a mente dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor seja revelada a esses corações e que teus filhos experimentem a salvação maravilhosa propiciada por Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.